E subindo aqui a Maison Gruyère, chegando aqui na cidade, a gente encontra outros restaurantes, a gente encontra outros lugares que também produzem o queijo gruyère, porque são todos aqui na região. Olha que coisa mais fofinha, meu Deus! E a cidade é uma gracinha, ela é toda fofinha e ela foi já considerada como uma das vilas mais bonitas da Suíça em 2014. A gente entrou aqui num lugar que tem o processo antigo de fabricação, tá vendo? Onde eles fazem isso aqui com um tecido. Eles vão recolhendo todas as pequenas partículas do leite e aí eles vão coar, né? Vai apertar assim pra sair e aí vai começar o processo de maturação do queijo. Olha só, tá vendo só? Aquilo que sobra então é o soro do leite, né? E aí eles colocam isso, eles dão provavelmente pro porco comer, porque aí tem muito nutriente, tá vendo? E esse tonel inteiro, sobrou essas coisas poucos. Vamos fazer isso assim, parece que dois queijos ali, olha só. Sobrou muito pouco, tá vendo? A maior parte é de soro mesmo. Agora ele vai ficar pressionando aí 24 horas até amanhã, tá vendo? E aí o queijo vai sair mais soro ainda. E foi aqui nessa Gruyère Tradition que a gente encontrou o pessoal fazendo o queijo ali, foi muito sem querer. Tá vendo? Olha a Gruyère Tradition. E aí eles estavam fazendo aqui o queijo, é importante fazer aqui de manhã porque ele terminou rapidamente e aí ele não continua mais. A cidade aqui de Gruyère é do século XV, XVI, XVII, XVII, então você pode ver o tipo das construções. Em algumas tem as datas, olha aqui, 1618, embaixo tá 1692. E a igrejinha aqui é do século XVI, então é do ano 1500 e pouco, olha. Ela é uma galeria de arte hoje. É toda fofinha essa cidade, a gente tá a caminho aqui do castelo. A Maison Gruyère, ela fica aos pés aqui da cidade, né, que é onde a gente visitou. Subindo a cidade, você tem duas opções, fazer isso de ônibus é bem rapidinho ou ser país a pé, 15 minutos caminhando. Vale a pena subir aqui, não ficar só ali na fábrica porque a cidade é toda fofinha. E se você foi na fábrica muito cedo pra você ver o processo de produção do queijo, que é o que a gente recomenda, você pode comer o fundinho aqui em cima, em vários restaurantezinhos de montanha, coisa mais lindinha. E aqui tem uma atração que vocês nem podem acreditar que tá nos Alpes Suíços, é o Museu do Allen, gente. Na verdade é o HR Didier, que foi quem criou vários efeitos especiais do filme Allen. Dizem que esse filme aqui não é muito legal pra criança, aliás, esse museu. Gente, a entrada do museu custa 2,50 euros, 12,50 euros francos também, é a mesma coisa que agora na época. E com o Swiss Travel Pass ele tá incluído e eu vou ser bem sincera que eu jamais iria nesse museu. Se não estivesse incluído no Swiss Travel Pass, vamos ver se ele é legal. A galera fala que não é um museu muito recomendado pra crianças, porque ele trabalha anatomicamente o corpo humano de umas formas um pouco mais bizarras do que a gente tá acostumado. E as crianças muitas vezes se assustam, estão garras. Os desenhos são bonitos, bem feitos, né? Bem trabalhados. E o filme do Allen é de 79, né? Então naquela época não tinha muito efeitos especiais de computador, não. Era assim, ó. Ele fazia a escultura, o negócio de verdade. A pessoa colocava a cabeça aqui embaixo, ó, de onde prende no pescoço. E várias cordinhas eram usadas pra mexer a boca. Isso aqui é tecnologia, hein? Bizarro, mas o filme tá aqui, ó. Ganhou um Oscar. Esse aqui provavelmente não é o Oscar original, claro, né? Mas foi certificado que ele foi nominado. Tem uma área só pra adultos aqui que mostram algumas cenas mais sexuais e um pouco sadomasoquistas, né? Enfim, gosto pra arte. Eu acho que eu tenho, mas desse tipo não é muito o meu, pra eu. E olha aí, o senhor criador de todas essas obras de arte bem estranhas. Bom, a minha conclusão do museu é horrível. Horroroso. Odiei. Não voltaria aqui nem se faz de graça. Odiei infinitamente. São feias as coisas. E eu não consegui encontrar beleza nessa arte. Bem pertinho também tem o café do Allen. Ele é todo temático. Outra atração aqui, incluída no passe, que a gente não pode deixar de visitar em Gruyère, é o Castelo Gruyère, um dos castelos mais famosos da Suíça. Custa 2,50 euros pra entrar aqui, mas também está incluído no Swiss Travel Pass. Nós estamos visitando a Suíça aqui, dessa vez, no inverno. A gente fez vários passeios aqui no verão. Aí, se vocês querem ver, a gente tem nos destaques do nosso Instagram. Não deixem de seguir a gente lá. É... que também é uma delícia a gente ver o país completamente diferente. A gente tem atrações completamente diferentes, como nadar num rio, que mesmo no verão ele é geladinho. Olha, uma coisa magnífica que tem no castelo é a vista, né? Mas, gente, como castelo é sempre castelo, assim, tem aquelas áreas livres onde as pessoas caminham e tal. Mas é uma informação mais bélica. Aqui eles pedem pra usar a mochila, assim, na frente, né? Pra você não trombar em nada. Eu vou mostrar. O castelo era da família Gruyère, que era muito rico aqui na região. E eles faliram, gastaram todo o dinheiro e porcaria, né, Soraya? O que você acha? Ficaram pobres. E aí, o castelo deles, as terras foram divididas entre a família Friburgo e a família Berna, que hoje são duas cidades aqui da região, Friburgo e Berna. Boa parte dele foi reformada nos próximos anos, então ele é de 1500 e pouco. Mas tem algumas coisas de 1800 e tal. A pintura aqui é de 1900, que mostra o Conde Gruyère. Agora vamos à nossa visita na parte interna do castelo. Que feliz. E o castelo, gente, é frio dentro. Nossa, como fica gelado aqui, bem inóspito também. Essa aqui era a cozinha do castelo. E é bem sedimentar, né? As panelas aqui de ferro. Nossa, é animal, velho. Essas armaduras aqui, que eles realmente usavam, gente. Olha, imagina o peso disso aqui pra cada uma das pessoas que usavam. É insano. Olha essa sala aqui com um cara bem francesa. Só que é super interessante o castelo mostrar, porque ele mostra um pouco dos usos, mesmo posteriormente a sua construção, mas com os móveis. Às vezes a gente fica bem cego em relação a isso em algumas visitas e aqui eles mostram. Rafael, vem cá. Deixa eu te mostrar um negócio. Olha aqui. Tá vendo? Uma princesa. Aqui, ó. Agora esse vídeo aqui é cultura geral, pra você não ser mais enganado. Sabe quando você vai lá comprar uma cama king size? É mentira. Olha o tamanho da cama dos reis aqui antigamente. Não tem nada de king size, não. Isso aí foi inventado hoje em dia pra você pagar mais caro na cama. Aqui é o salão da música. Tem vários tipos de salões aqui, como o salão da caça, o salão dos passarinhos. Mas olha esse salão aqui, o salão dos cavaleiros. Que bonito, né? A pintura, o jeito que a luz entra, as cadeiras de madeira. Até o piso é super bonito. E como cheira madeira, é um lugar tão agradável. E assim nós terminamos o nosso tour aqui pelo castelo de Gruyère. Valeu muito a pena. O castelo é lindo, a vista é melhor ainda. Bom, se vocês quiserem ver um pouco mais de castelos da Suíça, tem o castelo de Montreux. Ele é um castelo que, na minha opinião, é mais bonito do que esse, porque ele fica na beira de um lago. Mas esse aqui também vale muito a pena. Os dois são maravilhosos. Por isso, comprem o Swiss Travel Pass. O castelo que voltou é imperdível, porque ele foi a base para a Pequena Sereia. Rafael e as princesas da Disney, ele adora. Se você acha que a Soraya devia fazer um vídeo sobre o castelo das princesas da Disney, deixe um comentário aí embaixo. Agora, a minha barriguista, Runcambi. A gente vai para a melhor parte de Gruyère. Não imaginei. Nós viemos aqui no Les Saint-Géaux. Tem uma vista, estamos aguardando o nosso fundi aqui. Vai custar 26 euros, uma forção de fundi de 220 gramas, tá vendo? E aqui é um dos lugares que você não precisa pedir um fundi para cada. Ou pagar por pessoa, que você paga pela porção. Olha só, a gente pediu fundi moarte, moarte. Ele é com gruyère e vaqueline. São dois queijos típicos da região. E promete. Chegou a hora desse fundi maravilhoso aqui. Foi o que está muito quente. Aqui vieram batatinhas e pão. E pães são servidos juntos na porção. E essa daqui, ó, a porçãozinha. Para vocês terem uma noção aqui com a minha mão. Estou comendo que está muito quente. Então, olha aí. Antes de partir para a sobremesa, a gente veio ver outra coisa bem aleatória aqui em Gruyère, que é o Museu do Tibete. Aqui o museu só abre a uma da tarde, então só depois do almoço. Quando a gente passou o primeiro, estava fechado. O museu mostra algumas estátuas aqui de Buda. Ele é bem vazio. Mas é calmo, né? Se está o museu, é uma meditação. Na curiosidade aqui, o museu é interativo. Você pode usar o bom e som e você pode girar a estátua. Já viu algum museu que você pode girar uma estátua assim e não apita nenhum alarme? Olha que curioso. A gente está aqui dentro do museu e o mantifica a igreja católica. E aqui a gente ouve, além de alguns sons que eles fazem com instrumentos, você também ficou ouvindo mantras. Essa foi a nossa visita à cidade de Gruyère. Nesse mesmo dia, nós também visitamos a Maison Gruyère e a Maison Kailer. Não deixem de assistir os vídeos contando tudo como foi. Cartag pet 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 Tchau.